Eu sou teu Deus Deus, tenho visto tuas lutas O teu clamor Comoveu meu coração Contigo estou Vitórias de dor Eis que abro o caminho No meio do mar Por você Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus O teu clamor Comoveu meu coração Contigo estou Vitórias de dor Eis que abro o caminho No meio do mar No meio do mar Por você Por você O Senhor O Senhor abre o caminho No meio do mar Ele para você Passar Ele é Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu E amém E amém E amém As tuas lutas não são maiores que o teu Deus Ele entra contigo nas batalhas Ele luta as tuas lutas Ele te põe por cabeça e não por cauda Mil reirão ao teu lado Diz mil à tua direita Mas tu, tu, tu não serás atingido Ele é o grande, eu sou o nosso Yahweh É campeão da tua mão E declare, clame, clame, clame Yahweh, Yahweh, Yahweh Toda honra, toda glória O poder, a majestade seja dada a ti, Senhor Aleluia Lelê, lê, 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 lê Poder e glória A ti o Senhor Toda honra Toda glória Todo poder A ti, Senhor, toda honra, toda glória O poder, majestade, a ti, Senhor, meu Deus A ti, Senhor, o poder e o poder Vou dar uma glória e poder A ti, 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 Senhor A ti, 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 a Amém.